Música Pela quarta vez neste ano e terceira só neste mês, a Petrobras anunciou mais um aumento no valor do litro dos combustíveis. A alta começa a vigorar a partir desta sexta-feira. A média de preços nas refinarias será de R$ 2,48 o litro da gasolina, refletindo um aumento de R$ 0,23. Já o preço médio do litro do diesel passará a R$ 2,58, um aumento de R$ 0,34. A gasolina já acumula alta de 34,78% desde o início do ano e o diesel subiu 27,72% no mesmo período. Aqui em Manaus, os postos já praticam, em média, a venda do litro da gasolina a R$ 4,99. Com o novo aumento, manauaras devem pagar, em média, entre R$ 5,15 a R$ 5,22. Para os profissionais que trabalham diariamente com transporte particular, o aumento vai trazer muitos prejuízos, principalmente nessa época de pandemia. Já os motoristas de aplicativo dizem que a categoria está sofrendo com os impactos econômicos causados pela pandemia. E agora, com mais um aumento de preço, a categoria deverá ter mais perdas de motoristas, que devem desistir da atividade. Vão massacrar cada vez mais a categoria de motoristas por aplicativos, mototaxi e taxistas. Uma providência emergencial, que é exatamente pedir para a Câmara Municipal fazer uma regulamentação justa que venha a dar algum benefício para o motorista por aplicativo. Vão pedir para a Aleã viabilizar um desconto que seja no IPVA ou em qualquer outro imposto que incida em cima do motorista por aplicativos e outras categorias de motoristas, como mototaxi e motofrete. Daqui a pouco, outras notícias durante a nossa programação. Thais Magalhães para o Sistema de Comunicação, Encontro das Águas.